A ESPATA E OS BÁRBARO Versão Brasileira Aula Podem abaixar Abaixando Isso, calma pessoal Capitão Muito bem Os que vão descer E fiquem à força Vocês aí do ramo Pelo lado Isso mesmo, rapaz Vocês ouviram o capitão, rapaz Remando Esta é a história de um passado longínquo De uma época em que o mundo era jovem Quando a magia imperava E grandes aventuras aconteciam a todo momento Uma época da qual pouco se conhece Exceto aquilo que se esconde por detrás dos véus da lenda E é neste espírito que nosso conto se inicia Na ilha da tumba Um monte de rochas situado à beira do mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Não quero ser incomodado. Esperem por nós nos barcos. O que é isso? Vamos logo com isso, bruxa. O que é isso? 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 A mil léguas de distância, o maravilhoso reino de Edan celebrava 20 anos de paz e tranquilidade Já tendo sido um abrigo para as pilhagens barbáricas, Edan foi transformada em uma nação próspera e civilizada Pelo forte e sábio, rei Ricardo Ricardo, vinha Ricardo Não devemos fazer os outros esperarem O que o preocupa? Os pesadelos ainda me atormentam O que Amílios lhe disse sobre eles? Ele disse... Ele disse que era a vida real e exagera Sem que soubessem, os exércitos de Cromwell, auxiliados pela magia negra de Shusia, já haviam entrado em Edan Deixando para trás um rastro de morte, doenças e destruição O rei Ricardo está arrasado Metade de seu exército apodrece a olhos vistos Agora podemos cuidar do velho rei sem a ajuda do feiticeiro Além disso, se não matarmos Shusia agora, enquanto ainda está fraco, talvez não possamos nos livrar dele O que é isso? Groswell 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 Mandaste-me chamar? Ora, aqui está o nosso herói Me dá-se o que queres Estou cansado Bom, então poderá dormir para sempre. Mesmo sem a feitiçaria de Shusier, nada poderia impedir Prong. Somente um exército havia entre ele e a cidade. Devis! Meu filho! O sanguessuga, rapido! Pai! Não fale, por favor. Espere o sanguessuga. Não, não há tempo. O exército foi destruído. Destruído. Pai, é magia. E chame Duncan. Ele irá comigo. Os outros deixarei ao seu encargo. Pegue todos e fuja. Um barco espera vocês no rio. Agora... Vá rápido, Malia. Deixe que eu vá junto, pai. Vai precisar de mim. Amo você mais do que a própria vida. Se eu morrer... Só restará você... Para me vingar. Está me entendendo, Talon? Eu entendo. E assim aconteceu... Que o que restava do exército de Ricardo... Se encontrou com o bando de Cromwell... Na batalha final e desesperada. E assim, aqui nas encostas da cidade... O destino de Edan foi decidido. Talon! Talon! Mogul! Onde está meu pai? Não se preocupe com o rei. Perdemos a batalha... E devemos salvar a rainha. Agora Cromwell irá atrás dela. Acabem com isso. Pai! Não, Talon! Ouça bem. Vingue a morte do seu pai um outro dia. Cromwell tentará impedir sua mãe de fugir pelo rio. Deve salvá-la. Está ouvindo. O futuro do reino está em suas mãos. Agora vá. Vá! 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 Amy, volte aqui! Larry! Não! Seu miserável! Não! 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 Eu solto sua filha. Se você me proclamar oficialmente rei... Arranque isso! Não! Quanto mais! Não! 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 A boca... Não! Não! Eu só que o erro é que foi uma palavra... Ah! Encontrem o menino a qualquer custo. Não voltem sem ele. Eu o quero. Eu o quero. Durante anos, o menino foi caçado. Mas os assassinos de Cromwell não encontraram nem sinal. Talon desapareceu no vazio. Anos se passaram. E boatos começaram a se espalhar por outros reinos. De um aventureiro destemido. Um guerreiro que perambulava pelos desertos. Pelas altas montanhas e altos mares. Estes boatos se transformaram em lendas. Sobre este homem que era ao mesmo tempo um pirata. Um escravo. Um mentiroso. Um general. Talon! Então, dias antes do décimo primeiro aniversário da vitória de Cromwell sobre o rei Ricardo. Um bando de mercenários chegou nos arredores de Edan. Por que paramos aqui, general? Tenho uma dívida a pagar. Mas, senhor, o rei Lombosha está nos esperando em Maladon. Ele espera-se. Tenha calma, Darius. Espero que isso não seja um erro, general. Lombosha pode perder seu reino enquanto estamos aqui. E nós o pegaremos de volta. de volta ao final do final. Entra o caminho, douca! Eu já me chamo de redor. Tenho me de volta a ser um mensagem crucial para a final confluxão. Espero que perdoe essa intrusão, senhor e mestre. Fale, cachorro. Os arranjos já foram feitos para esmagar a rebelião do príncipe Maika e para entregar a Lana em casamento a Cromwell. Durante oito anos, fiquei submerso no sono negro para curar os ferimentos da traição de Cromwell. Depois de dormir, invoquei os espíritos e agora vou dominar. Daqui a dois dias, quando nascer a sétima lua, a força de Cromwell, a noiva de Cromwell, e a pelle de Cromwell, serão meia! Fale! Fale! O que você quer? O que você quer dizer? 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 Mas, senhor... É importante... É importante que você faça minha ordem! Se você quiser viver! Sim, meu senhor. O que você quer dizer? Diz Cromwell não se preocupa. Com ele nos levará, nós vamos destruir a Rebellion e capturar a Princesa Alana. Ainda que sua informação sobre os Rebels é falsa, Count Michele. Não, não, não. Não, não. Com licença! Com licença! Com licença! Com licença, Rodrigo. Eu vou mandar a palavra para a Rebellion. Sim, Prince Micah. Não pode entrar animal aqui. Chão! Fique quieto. Vocês parecem um bando com sede. Trago, Majar. Majar, sim. O que vocês querem aqui? Se vocês estão procurando trabalho, vieram ao lugar certo. E por quê? O povo de Dan vai se rebelar. Que tipo de animal você é? Não dá pra dizer? Olha, você já bebeu demais. Deu fora daqui! Continue. Como ia dizendo, há duas ofertas pela sua espada. O rei Cromwell, o usurpador, Lord Micah. O último herdeiro legítimo ao trono. Que herdeiro legítimo? O pai de Micah era o conselheiro do rei Ricardo. O povo acredita que ele e sua irmã sejam os herdeiros por direito. Tudo pronto, Micah. Continue como planejado amanhã. Excelente, Conte. Amanhã o trono de Dan será seu. Seu herdeiro legítimo. É irônico que o povo de Dan deva... sua liberdade ao ministro da guerra de Cromwell. Eles não me deverão nada, meu amigo. A justiça será minha recompensa. É um bom homem, Marcelli. Preciso ir agora. Não nos encontraremos mais. Não é mais seguro. Marcelli. Será recompensado por isso. Obrigado. Majestade. Marcelli. Uh-oh. Has minha irmãs conseguido para a cidade? Sim, meu senhor, Micah. A princesa Alana está esperando dentro. Alana? É bom ver-te, minha irmã. Oh, Micah. Você está tarde. Vem e vejam. Um mapa do casal secreto. Alana, como conseguiu isso? A Meritriz de Cromwell, Elizabeth, é a favor da casa. Ela o furtou do próprio Cromwell. Com aliados assim, como podemos perder? É, mas o que ele está tramando? Ele mandou chamar todos os reis de vir para cá e... Não importa. Acabei de falar com a Chelle. A rebelião começa amanhã. Pode espalhar. Vamos, rápido. Eu não posso acreditar. Amanhã... Eu serei o rei. A coroa será sua. É... Mas eu não a usarei, Alana. A coroa pertence ao povo. Cromwell. O que temos aqui? Um ninho de cobras? Só há uma cobra em Edan, Cromwell. E você, Alana? Eu esperava que você não fizesse parte disso. Vá avisar os outros. Espeis! O seu arcedor vai morrer. Vai morrer agora! A sua... rebelião... acabou! Pegue-lo. Agora vou te espetá-lo com o meu punhal, hein? Dessa vez, não, Cadela. Você deu sorte comigo da outra vez. Eu vou montar você como nunca foi montada. O quê? Era uma selvagem. Vamos ver o que você tem de bom. O que temos aqui? Não! Vai, Almeida, Céu. Não! Não! Cai fora ou vai morrer. É uma ameaça pequena. Uma ameaça muito pequena. Seu verme! Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos que espalhar. Nada de ataque amanhã. Por aqui. Aqui, mi lady. Tâmaras. E a carne? Como quiser. Só uma perna ou devo trazer a faca inteira? Só uma perna, está bom. Já estão sabendo. Sabem apreciar um bom vinho. Eu não o trouxe aqui para se embebedar. Então, por que me trouxe aqui? Quanto vale os seus serviços? Depende. Eu pago qualquer coisa. Bom, se o preço for bom, minha espada é sua. Não tão rápido. Mas a espada está em guarda. Na vida, nada é de graça. Primeiro a tarefa. O que quer? Uma garganta cortada? Eu quero que salve meu irmão. E como eu serei pago? Duzentos talentos. Duzentos talentos. Não é o que eu tinha em mente. Quinhentos talentos. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Mas é só por uma noite. Então me diga, onde está o seu irmão? Está nas masmorras de Crômio Quer que eu tire seu irmão das masmorras do rei por uma noite com você? É um prêmio pequeno para tamanha tarefa Ah, seu miserável Está bem A vida de seu irmão por uma noite com você Mas quero meu prêmio perfumado e arrumado Milady, 50 dos nossos foram presos na caverna da caveira pelos arqueiros vermelhos do rei Cromwell Há algo que possamos fazer? Não, Milady, nada pode salvá-los agora Não podemos ficar parados enquanto são trucidados E você? Pode nos ajudar O que você acha que eu sou? Isso é suicídio Quieto, Crassus Arriscar a vida é a sua profissão Arriscá-la Não jogá-la fora E qual é o problema? Sua espada é pequena demais? E como serei pago por essa pequena tarefa? Está sendo pago bastante para cumprir 100 delas Mal posso esperar para deitar com você Você aumenta minhas expectativas Vou salvar seus amigos Mas primeiro quero que o gosto de seus lábios Me mande para o meu túmulo Bem destimido Quem é ele? Eu não sei Pelo menos não terá que pagar a sua dívida Ele não viverá para ver o sol nascer Pelos fundos, Milady Não, não, não Não, não Não, não Não, não Saiam daí e vivam, ou fiquem, e morram. A escolha é de vocês. Vocês têm cinco minutos para decidir. Vamos! Sua rebelião acabou. O rei prendeu o líder de vocês. Entreguem-se, agora! Vocês ouviram o Chacal. Vamos lutar ou nos entregar? Olho! Estão jogando olho! Esta é a última chance! Entreguem-se, ou queimarão! Muito bem! Virar! 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 Isso é a final chance! Surrender or rote! Ready! Take aim! Take aim! Fire! Take aim! Take aim! Take aim! Take aim! Se eu fui capturado, acho que a princesa Alanna é a verdadeira herdeira. É, tudo muito confuso. Nós fazendeiros preferimos ficar de fora dessas coisas. Tem algum plano para salvar o Lord Micah, guerreiro? Me levem até o castelo e eu pensarei em algo. Isto nos levará ao castelo? De acordo com este mapa, isto nos levará direto às masmorras. Acenda uma tocha. Me deem uma ajuda. O que é que irá? O que é que irá dar uma dona? Para não a gente se tenta. Ôi, eu vim lá. Tudo bem? Não, não é que irá dema. Vai trerar para todos os caros, porque não há um dinado. Não há um dinado, mas deve ter quem faz mais. Não, não há um dinado. Não há um dinado. Não há um dinado. Agora, não há uma forma de tratá-lo a sua espécie de bem? Você está certo, Titus. Take me, meu senhor. Oh, Titus. Oh, Titus. Tonight, you will be my queen. And soon, the queen of the entire world. And I will make love to you like no other can. With what? Ah! Love or not. You will be my queen. Nothing can force me to marry you. Not even the life of your brother. And I will make love to Wimby. Oh, you will be my queen. Oh, you will. Oh, you will be my queen. Oh, of the way. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. O que é isso? Your Majesty. Elizabeth, this is no place for you. I've brought you some food and wine. You've labored long. I thought you'd be hungry. Hungry indeed. But not for food. Dear Elizabeth, your new life is my consort. Suits you fine. I was meant to be yours. My king. Leave us for Dugo. So, Prince, are you going to tell me where Zosia is? What are you talking about? Oh, Micah. How else could this rabble up Rising Road thus far? Zosia must be behind it. He's the only one who could truly challenge me. You're being challenged by me? Zosia of Dallas died thousands of years ago. Ah! I myself raised Zosia from the dead. Little did I know what I let loose upon the world. A wild tale. It's no tale. I've stalked Zosia for ten years, watching for signs of his devilish work. He's using you as a pawn to gain control of my kingdom. Oh, your kingdom. Nothing. You call yours is truly yours, Cromwell. My God, man. There is a demon in our midst. And he is the leader of your cause. You tell us where he is and save us all. I am the only leader of this rebellion. Very well. A mentor, an advisor, perhaps. There is no one. He may not look like a demon. In human form, he could look like anyone. But there'd be traces of a serpent in his face. The wildness of a jackal in his eyes. Perhaps. You're mad. Perhaps. What was it? I'm old enough. Let's go. Let's go. I can't give you any more. I won't let you here. Let's go. I'll carry you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. This is the only way to the masmorra? Yes, my lord. Don't call me like that. What a place. We're still there? There's a entrance from the masmorra. Let's go. What is this? You hear? Is there someone... Não, 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 não. Não, 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 não. Vá na frente, guerreiro. Acho melhor esperarmos você aqui, para vigiar a saída. Faça isso. Quietos. Querem que eles nos peguem? Aguadas por todos os lados. É, tem razão. Onde vocês vão? Parem, o seu líder morre. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Onde está minha sorte, diabos? Abra a porta. Você aí. Vai logo. Abra a tranca. A CIDADE NO BRASIL Guerreiro? Sou eu, Rodrigo. O que está fazendo aqui? Os homens de Cromwell estavam esperando por nós na abertura do esgoto. Pretenderam nos crucificar durante as festas de amanhã. Eu deveria deixar. Eu ensinaria a vocês uma lição. Libertem todos. Em qual destas celas está Mike? Em nenhuma. Eles o levaram para a câmara de tortura de Cromwell. Pobre Mike. Obrigado. Levantem-se. Não são animais para se rastejarem. Obrigado. Muito obrigado. Quem é você? Meu nome é Stade de Veró. Já fui o arquiteto de Cromwell. Depois que construí este castelo, o rei mandou-me prender. Você construiu o castelo? Sim. Eles jogaram-me aqui há cinco anos. Para assegurar que os segredos do castelo não fossem revelados. Que segredos? Passagens escondidas. Saídas secretas. E mais. Mais. Quero que me diga tudo o que sabe. Eu direi. Eu direi. Senhor, os guardas da masmorra estão mortos e os prisioneiros fugiram. Elizabeth. Espere aqui. Não. Confie em mim. Mate todos na Câmara, agora. Vem, Marcia. Marcia, save your strength. Oh. 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 Rússia ou guardia? Você, você conseguiu o que você esperava, eu te devo essa, amigo. Não, sua irmã me deve. Agora vá antes que seja tarde. Vamos. Obrigada. O que estão esperando? Eu vou ficar. Eu também. Ou saímos daqui juntos, ou morremos juntos. Então vamos. Lá estão eles. Lá estão eles. Lá estão eles. Lá estão eles. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?